É... Alice, você pode me passar seu número? Aí podemos marcar um dia pra elas se verem. Não tenho celular. Marcamos pessoalmente, ok? Vamos, tampinha. Anota o número aí. O que foi, Ana? Não é nada. Dá pra parar de fazer isso? Você tá fazendo isso de novo. Roubando minhas amigas. Eu não quero roubar suas amigas, Ana. Não é porque eu me interessei que você vai perder a amizade com elas agora. Por que você tava com esse pico quando eu cheguei? Eu tô... gostando de um garoto. O problema é que essa pessoa gosta de outra. Quem não gostaria de você é uma garota adorável. E até que nem é tão feinha assim. Ele disse que gosta de loiras. Então eu tava vendo o quanto custa pra fazer luzes. Você nem pensa em fazer isso com você. Não vai mudar nada pra agradar macho nenhum. Se ele realmente gostar de você, vai gostar do jeitinho que você é. Estando com o cabelo cheio de cocô e de cachorro ou não. Agora me fala, é aquele do seu grupinho? Sim. Tá certo. E você? E o quê? Falou que tava interessado em alguma das minhas amigas. Sai fora. Alô? Alô, Alice? Sim. Quem é? Sou eu, Biel. Liguei pra... Que queria conversar com alguém. Não conheço ninguém nessa cidade direito. Claro. Impressão minha? O Alice tá dormindo. Ela já dormiu a aula toda. Outra pessoa que tava dormindo em pé hoje era o Biel. Alice! Acorda, Alice! Meu Deus, Alice! Sua cara tá horrível. Que horas você foi dormir? Ah, sim. Misericórdia, mulher. Vou pegar um energético pra você. Você ficou conversando com ele de madrugada, não foi? Me desculpa, Letícia. Descobriu alguma coisa sobre ele? Sim. Fala tudo. Você não ficou brava porque eu passei a noite falando com ele? Por que eu ficaria? Eu que pedi pra você fazer isso. Agora pode começar. Gostei muito da nossa conversa ontem. Também gostei. Vamos sair hoje? Hoje não posso. Meu Deus, e agora? Isso não é certo. Por que não pode? Deixou adivinhar. Não pode porque não tem roupa. Igual também não tinha um celular? Não é certo, Biel. Sei que você chegou agora. E quase não tem ninguém pra conversar. Mas eu não posso continuar sendo a sua única conhecida aqui. E por que não? Porque senão eu vou acabar gostando de você. Eu que decido de quem eu me aproximo. E eu não quero me aproximar de mais ninguém. Por que isso me deixou tão feliz? Me encontra no parque hoje às 17, hum? Então é sobre você que meu primo não para de falar. E pelo visto foi com você que ele ficou falando a noite inteira também. Não é bem assim. E mesmo que eu quisesse, eu não poderia. E por que não? Se for sobre o Mike, não precisa se preocupar, amiga. É a Letícia. Ela pediu pra mim ser aculpido deles. E por causa dela, eu tô me aproximando muito dele. E deixa eu adivinhar. Começou a ter sentimentos por ele. É. Mas não é sua culpa, amiga. Todo mundo sabe que esse negócio de cupido não dá certo. Se a pessoa não gosta, não existe pessoa que vai conseguir juntar. Sabe, amiga. Eu sei que o Brian gosta de mim. Mas eu só vejo ele como um amigo. E sei que você também gosta dele. Acho que vocês dariam um casal incrível. Espero. Eu preciso dormir um pouco. Mentirosa. Você sabia que eu gostava dele. E mesmo assim aceitou ir em um encontro. Que tipo de amiga você é? Eu não posso ir nesse encontro. Nossa. Que patético. Nunca pensei que algum dia eu te encontraria nesse estado. Será que dá pra você calar a boca, babaca? Deixa eu adivinhar. Você é todo emocionadinho. Foi declarar seu livre e leve amor. E foi rejeitado. Pobrezinho. Cala a boca, mãe. Tudo bem, tudo bem. Mas afinal, quem te rejeitou? Me diga que... Seu estalarico do caramba. Não é como se eu fosse seu amigo. Deveria suspeitar andar grudado na Alice igual um cachorro. Até mesmo se tinha um pouco de chance, já foi pro ralo. Por que teria ido pro ralo? Cara, você não sabe nada de mulheres mesmo, hein? Mulheres gostam de caras românticos, não de pegajosos. E convenhamos, você é um pé no saco. Por isso a Alice gostava de mim. Se pra você, ser um homem que garotas querem significa ser um babaca que trai, sinto muito. Temos pontos de vistas diferentes. Você que parece um cachorro bobão na Alice agora. Você não quer a Alice? Eu posso te ajudar. Como? Amiga, me explica o que tá acontecendo. Você vai no encontro hoje. Com quem? Com Biel. Meu Deus. Mas eu nunca, nem conversei com ele direito. Que roupa eu uso? Eu te dou a minha. Agora corre. Você tá linda, amiga. Tenho certeza que ele vai amar. Eu também espero. Espero que eu tenha feito o certo. Obrigada. Fiz o certo, sim. Ele realmente está aqui. Legal te encontrar aqui. Acho que é o modo de dizer que ele está feliz que eu vim. Vamos te ver também. Você é a garota do desmaio? É. De novo. A Alice é sua amiga, não é? Ela não falou se ia vir aqui? A Alice? Vir? A Alice não vem. Mas que tal a gente fazer alguma coisa? Já que estamos aqui? Por mim pode ser. O que foi, filha? O que foi, filha? Eu tô sofrendo pelo namoradinho dela. Fica quieto, pivete. Que negócio é esse de namoradinho, Alice? Não é meu namorado, mãe. Pior ainda, minha bebê. Ele te rejeitou? Não, mãe. É outra coisa. Minha amiga gosta dele. E cadê o problema? Ele gosta dela? Não. Mas ela gosta dele. Se ele gosta de você, não tem discussão. Vamos lá. Você para de gostar dele por causa da sua amiga. Mesmo ele gostando de você também. Aí eles não ficam juntos e ela arruma outro. E você nunca mais encontra ele. Você acha que vai valer a pena ter desperdiçado essa chance? Seus sentimentos também estão em jogo, minha querida. Agora, tira essa cara triste e vamos aproveitar a ceia de Natal. Obrigada pelo dia. Gostei muito do passeio. Imagina, eu também gostei. Ei, Biel. Tchau. O que foi que eu fiz? Deixei ela me beijar. Não foi ruim. Principalmente porque eu levei um toco. Ninguém me dá um toco. Então é assim que você joga, Alice. E aí, como foi o Natal, amiga? Foi muito bom. Inclusive, tive uma conversa com a minha mãe. Sobre os meus sentimentos. Que ótimo, amiga. E o que você pretende fazer? Tentar falar com ele e com ela sobre. Hum? É a Letícia e o Biel ali? O que aconteceu com a Alice? Ela teve um mal-estar. Mas e vocês? Chegaram juntos por quê? Vamos tomar café juntos. Entendi. Vocês não estão namorando, não é? Ainda não. Não. Mas eu gostei do passeio. E aí, Aninha? Você tá diferente. Você não anda mais com a gente. Nem fala mais comigo. Claro que eu falo, sua boba. Só percebi que eu tava tentando me encaixar no grupo errado. Eu não tinha ninguém pra falar sobre os meus interesses também. Garotas, se liga, Aninha. Garotas, se liga, Aninha. Você é do grupinho das garotas. E eu, dos que ficam com vocês. E sobre o que você tava falando, Aninha? Deixa pra lá. Quando você parar de ser um babaca, eu te falo. O que aconteceu? Você acabou de fazer sua amiga se desapaixonar por você, inclusive. Será que dá pra você arrumar ela pra mim? Você tá louco? Ela não gosta de mim. Se você diz. Ela foi a única do grupinho que veio atrás de você. Se a Alice gostasse de você desse jeito, pode ter certeza que ela viria. Agora vamos. Marquei com duas garotinhas lá na quadra. Esquece isso. E aí? Ah, oi. Pode me explicar uma coisa? Fala. Por que você mentiu? E por que fez aquilo no dia que eu te chamei pra sair? Eu não queria sair com você. Eu não sou idiota. Já te vi me olhando. E ainda assim, insiste em mentir pra mim. Eu só te olhei por curiosidade. Curiosidade? Sim. Só curiosidade. O que a gente fez? Não sei se você é besta ou se faz. Eu acabei de beijar você. Não podíamos ter feito isso. É errado. Eu vi a Letícia te dando um beijo na bochecha. E eu também sou culpido de vocês. Como assim, culpido? Ela me falou pra ser culpido de vocês. Tá legal? Do que você tá rindo, seu mula? Do jeito que você revelou gostar de mim. E por achar realmente que eu e a Letícia temos algo. Eu e a Letícia, na verdade, nos conhecemos desde pequeno. Mas o que nenhum dos dois sabe é que foi tudo combinado. Entre nós duas. Sabíamos que os dois tinham acabado de sair de um relacionamento tóxico. Então decidimos fazer de um jeito meio estranho um entrar na vida do outro. Então, você não queria que eu fosse sua culpida? Claro que não. E o beijo que você me deu, então? Era pra você acreditar também. Eu precisava criar alguma coisinha pra parecer que tínhamos algo. E fazer a senhorita Lee admitir que gosta de você. Agora, pode beijar sua namorada. Nem pensa. Eu não tive pedido nenhum. Enquanto não tiver um pedido decente, Alice Park não namora. Ok, né? Me solta! O que você pensa que tá fazendo? Ana, você realmente gosta de mim? Eu... gostava. Antes de você virar um babaca com as garotas. E sei que sua paixão pela Alice ainda não sumiu. Então, não tem nada que eu possa fazer. É bem provável que essa seja a última vez que a gente conversa. Quero evitar contato, sabe? Pra não acabar me machucando mais. Não! Eu não vou te deixar ir de novo. Sei que eu fui um babaca. E realmente não te mereço nem um pouco. Por favor, me perdoa. Eu realmente não sabia que você gostava de mim. Descobri tarde demais. Porém, quero consertar meus erros. Se você deixar, claro. Último dia de aula fechado com chave de ouro. Ainda não completamente. Ah! Oi, Biel. Você aceita namorar comigo, Alice? Claro que não. Não! E aí Don't you wanna come all over? Don't you wanna work it out? Don't you wanna love me? Better love me, better love me now. Tchau.